Sonho de uma vida E você não vai ter mais tempo de se cuidar Se não criar um novo vínculo profundo A incompetência do seu coração só vai gerar A incoerência de tirar o nosso ar do ar A concessão das nossas vidas só queremos dar A compreensão da natureza, clareza do amor O que vai ter de puro no ar se essa clareira tomar conta do mundo Se o verde que acolhe o olhar recolhe o fruto da ganância do homem A lei da natureza será a lei da vida que não perdoa o crime Ser um fruto dele compartilhar da violência que alimenta o mundo O sonho de uma vida o quanto vai durar se uma ferida vai se abrindo pelo mundo E você não vai ter mais tempo de se cuidar Se não criar um novo vínculo profundo A incompetência do seu coração só vai gerar A incoerência de tirar o nosso ar do ar A concessão das nossas vidas só queremos dar A compreensão da natureza, clareza do amor E a terra aflita grita o universo verso de paz Que se faz em todas as flores que o homem não colheu do chão Quem vai nos garantir o ar?